Estamos hoje em montagem da próxima exposição Identidade Brasileira, que inaugura neste sábado. A Identidade Brasileira veio do Museu Cândido Pochonari e apresenta cinco obras premiadas no museu. É com grande prazer que convidamos a mergulhar em um cenário fascinante de cores vibrantes e formas expressivas na exposição Identidade Brasileira. Concebida com a intenção de explorar os diversos diálogos presentes nas obras de 30 artistas contemporâneos brasileiros, essa exposição nos conduz a uma jornada visual repleta de reflexões sobre as múltiplas identidades que compõem tanto o povo quanto o país, ao mesmo tempo em que presta uma merecida homenagem ao ilustre mestre Cândido Pochonari. Legenda Adriana Zanotto